Sinta porra, vai caralho 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 Se trata, amiga! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vamos dar uma coisa, só a minha! Tchau! Tchau! A galera vai fazer pra cima pra encerrar com a gente! O faz o sinais e dá amizade! 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 Tchau! 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 Tchau, bravo! Tchau, bravo! Tchau, bravo! Tchau, bravo! Tchau, bravo! Tchau, bravo! Se trata, às vezes eu vou me dar um pouco de tudo fechado! Você só roube e não me deixando só risado! Com os meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos! Você não sai, pode levar meu bar e quando eu arregar o pé! E os meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos! O faz o sinais e dá amizade! Foi fácil se ajudar a amizade Fácil se ajudar a amizade Tchau, tchau, tchau Até o próximo vídeo, tchau